Eu estava vendo aqui no celular, o Oresto está ao vivo lá com a gente para a Expo Inter já. Está aí, hoje tirou o óculos e botou o chapéu. Oresto, viu aí, está chegando a chuva e eu estava vendo no celular aqui. Parece que a previsão é de que agora à tarde, até às 4 horas, pelo menos aquele chuvisqueirinho, como fala a Suelen, deve cair aí na Expo Inter. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Rafa. É, já está nublado aqui, mas ainda tem um mormaço aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, Rafa. Acabou de terminar aqui a cerimônia de abertura. É isso mesmo, a abertura da Expo Inter tradicionalmente é feita na sexta-feira, antes do final de semana de término aqui da maior feira a céu aberto da América Latina. Governador Eduardo Leite discursou agora há pouco, tocou o hino rio-grandense e terminou agora a cerimônia, então, de abertura oficial e os desfiles dos grandes campeões, dos animais grandes campeões da Expo Inter desse ano. Mas eu quero saber, Rafa, se tu recebeu a minha encomenda aí no estúdio. Então, é isso que eu queria falar contigo agora, recebi. Chegou o momento, é agora que a gente vai experimentar algumas coisas para provar agora. Posso pegar aqui para mostrar? Está aqui do lado aqui. Está me ouvindo? Alô, Rafa, espera aí, deixa eu vir aqui, tem um monte de coisa. Estou te ouvindo, estou te ouvindo bem aqui. Eu vou puxar mesmo a mesa mesmo aqui, só para mostrar ficar mais fácil. Olha aqui, eu peguei a mesa do rec, tá? Roubei. Olha aqui, tem queijo. Esse queijo aqui é do bom, hein, Orestes? Eu vou agora, depois do programa, a gente vai já cortar para a equipe experimentar aqui. E a Noss Pecan, veio ela aqui, a Noss Pecan. Vou provar agora aqui, vou abrir nesse momento, pode ser? Com dois sabores, Rafa. Hã? Com dois sabores, a Noss Pecan, tu tem que dizer qual sabor que tu gosta mais. Essa aqui é a doce, eu vou chegar mais perto aqui, Milton, olha aqui, dá para ver, né? Dá para ver que é a Noss Pecan. Deixa eu abrir aqui. Só falta derrubar agora aqui, ao vivo, aguenta aí. Olha só, essa aqui é a doce. Caramba, que coisa boa, hein? Aprovado? Aprovadíssimo. Nozes Pitou, Pitou, né? É o nome? Muito boa, hein? Isso, isso. E tem também aqui... É a principal, uma das principais marcas aqui de Noss Pecan do Rio Grande do Sul, é Pitou, uma empresa tradicional. Eu tenho aqui também, ó. E faz, inclusive, Rafa, sabonete, óleos essenciais, eles fazem também azeite de Noss Pecan, que para mim foi uma novidade. Noss Pecan com chocolate meio amargo. Atenção, que rufem os tambores que eu vou provar agora aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, aguenta aí, aguenta aí, Orestes, aguenta aí. Eu tô emocionado aqui hoje. Não tem uma mesa igual da Ana Maria Braga para passar por baixo? É, cadê o meu Louro José aqui? O Magalhães aqui tá de folga. O Chavinho, podia vir o Chavinho aqui me ajudar, né? Mas estamos sem o Chavinho. Olha aqui, com chocolate meio amargo. Atenção, atenção, gente, que eu vou provar aqui. Sensacional, olha. Tá mais do que aprovado. Sabe o que que tem também, Orestes, aqui? Eu só ouço, Rafa. Eu só ouço tu falar assim, ó. Tem aqui, ó. Além do queijo, tem o salame também aqui. E o salame, recebeu o salame? Tá aqui, ó. Tá aqui na mão aqui o salame. E aí eu vou depois cortar o salame e cortar o queijo para a galera provar aqui. Salame de altíssima qualidade e o queijo também. Se eu não me engano é do produtor aí, da Ferrarin. Dá uma olhada no rótulo aí no queijo para falar para ele, hein? Eu vou até mostrar bem perto aqui e chama a Grazi aí, que a Grazi tá nas picapes com a erva mate. Não sei se tu não lê. Olha aqui, ó. Hoje tem para a galera aqui, tem o salame, tem o queijo. Aqui, ó. Queijo ferrado. Dá para ver aqui, né? Ferrar. Ferrari aqui. E a Grazi tá com a erva mate, ou seja, o kit completo, né? Kit completo aqui para a gente fazer a festa. Então, Orestes, a equipe aqui tá feliz da vida porque hoje de tarde o pessoal vai tomar um chimarrão, tá? Para acompanhar, tem a noz pecã. E aí depois a gente vai fazer também ali um queijo colonial cortadinho com salame, que vai ser o café da tarde da gurizada aqui, fechou? A noz pecã é de sobremesa, viu? E o primeiro vai o salame, o queijo, o chimarrão e a noz pecã é de sobremesa. É para a cereja do bolo, para fechar tudo. Olha aqui, daqui a pouco eu te chamo mais aí, porque eu sei que tu tem convidados especiais ainda aí para essa sexta-feira para a gente chamar aqui, né? Tenho, Rafa. E eu vou explicar para vocês aqui que história, que roseta é essa? O que que eles colam nos animais? Tu já viu, né? Aquelas rosetas que são colocadas nos animais, nos grandes campeões aqui da Expo Inter. Cada uma tem um significado diferente, cada uma tem uma cor diferente e é isso que a gente vai tratar aqui. Uma curiosidade hoje para a nossa audiência. Legal, legal. Daniboy, tem mais imagens? Daqui a pouco eu volto com o Orestes aí. Valeu, Orestes. Até já, tem mais imagens aí da Expo Inter, que é o seguinte, a gente vai continuar falando de Expo Inter, tá? Daqui a pouco tem mais cobertura da Ubra TV, direto lá da Expo Inter, ao vivo, mostrando várias atrações, muitas curiosidades ainda nessa sexta-feira, mas antes tem as notícias do dia.